Tchau 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 Não comemos torta Não comemos torta Três gatinhos acharam as luvinhas E então começaram a chorar Mamãe querida, veja só Achamos nossas luvas Coloquem suas luvas Meus pequenos gatinhos E podem comer torta Vamos comer torta Vamos comer torta Três gatinhos calçaram as luvinhas E comeram a torta Mamãe querida Achamos que Sujamos nossas luvas O que sujaram suas luvas? Seus maus gatinhos E então eles suspiraram Miau, 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 miau Miau, 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 miau E então eles suspiraram E então eles suspiraram Miau, 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 miau Três gatinhos lavaram as luvinhas E colocaram-o a secar Mamãe querida Mamãe querida Veja só Lavamos nossas luvas O que lavaram suas luvas? Meus lindos gatinhos Eu cheiro um rato bem perto Miau, 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 miau Miau, 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 miau Cheiramos um rato bem perto Cheiramos um rato bem perto Três gatinhos Três gatinhos Três gatinhos Nos disseram adeus A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e até a mão Já passou a chuva e o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Dez! Eram dez na cama e o pequeno disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove! Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito! Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete! Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Caímos no chão com um som muito tonto Que malandro, que malandro Seis! Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco! Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Caímos no chão com um som muito tonto Caímos no chão com um som muito tonto É pra rolar, é pra rolar, é pra rolar Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolar, é pra rolar, é pra rolar Então os dois rolar, é pra rolar Então os dois rolaram e um caiu Era um da cama e o pequeno disse Eu estou só Eram cinco na cama e o pequeno disse Johnny, Johnny, sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ha, ha, ha! Johnny, Johnny, sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ha, ha, ha! Johnny, Johnny, sim, papai 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 Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ha, ha, ha! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Agora sabemos o ABC Podemos ler de A, A, C E, A, C, D, E, F, G E, A, C, D, E, F, G E, A, C, D, E, F, G Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Pequeno chuchu quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Pequeno chuchu quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Pequeno chuchu quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Pequeno chuchu quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Os amigos querem brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, vai embora Chuva, vai embora Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, como se chama? Só o polegar, polegar, só o polegar Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, como se chama? Só o dedo indicador, você me conhece Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, como se chama? Dedo médio, dedo médio, agora você sabe Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, como se chama? Dedo anelar, dedo anelar, eu uso o anel Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, como se chama? Só o mindinho, o mindinho, eu sou o mindinho Pulegar indicador, dedo médio Dedo anelar, dedo mindinho, são os cinco dedos Cinco dedos com a palma, fazer nossa mão Cinco dedos e a palma, fazer nossa mão Cinco dedos com a palma, fazem nossa mão Cinco dedos e a palma, fazem nossa mão Cinco dedos na esquerda, cinco dedos na direita Cinco dedos nessa mão, cinco dedos nessa mão Agora mostre o polegar Polegar, polegar, polegar Agora aponte o indicador Aqui, aqui, aqui Agora dobre o dedo médio Dobre, dobre, dobre Agora abane o dedo anelar Abane, abane, abane Agora mostre o dedo mindinho Tic-tac-toe Vamos! Cante conosco no ritmo! Agora mostre o polegar Polegar, polegar, polegar Agora aponte o indicador Aqui, aqui, aqui Agora dobre o dedo médio Dobre, dobre, dobre Agora abane o dedo anelar Bane, abane, abane Agora mostre o dedo mindinho Tic-tac-toe O dedo mindinho é tão lindo Tic-tac-toe Agora aponte os dedos da esquerda Polegar, aqui Indicador, aqui Médio, aqui Adelar, aqui Mindinho, aqui Agora aponte os dedos da direita Polegar, aqui Indicador, aqui Médio, aqui Adelar, aqui Mindinho, aqui Bata palmas Bata palmas, bata palmas Bata palmas Sabemos os nomes dos dedos das mãos Bata palmas, bata palmas Bata palmas Sabemos os nomes dos dedos das mãos Polegar, aqui Indicador, aqui Médio, aqui Adelar, aqui Mindinho, aqui Bata palmas, bata palmas Bata palmas Bata palmas Sabemos os nomes dos dedos das mãos A estação Nostalícia chegou Está na hora de espalhar o amor Neve branca Neve branca cobrindo as ruas As árvores têm luzes para brilhar As canções na rua enchem o ar Com esperança e paz pra todos nós E é assim que o Natal deve ser Yeah, yeah, yeah É o espírito do Natal 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 O Natal finalmente chegou E pra ficar estão os tempos felizes Sorvete, shakes e muitos doces Frutas e nozes e outras delícias Vamos mostrar o quanto gostamos Só temos que partilhar E esse é o significado do Natal Yeah, yeah, yeah É o espírito do Natal 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 O espírito do Natal O espírito do Natal O espírito natalício já chegou Caras sorridentes por todo lado Tempo de diversão e alegria Espalhe o seu amor pra todo mundo ver Amor é a bondade que nós temos Quanto mais tivermos, mais ele cresce E esse é o significado do Natal Yeah, yeah, yeah É o espírito do Natal 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 Crianças olhem por todo lado Papai Noel está chegando Com um saco cheio de doces e presentes Pra dar pra todas as crianças do mundo Crianças que respeitam os idosos Vão ganhar belos presentes E esse é o espírito do Natal E esse é o espírito do Natal Yeah, yeah, yeah É o espírito do Natal É o espírito do Natal É o espírito do Natal Tias e tios, primos também Todos chegam com muitos presentes Pensem nos que não recebem nada Agora é a altura para cuidar deles Ofereçam nos que não recebem nada Este é o grupo do Papa Noel E esse é o espírito do Natal Yeah, yeah, yeah É o espírito do Natal É o espírito do Natal É o espírito do Natal Feliz Natal para todos É o espírito do Natal E bom ano novo! Jack e Jill Subiram o monte Pra pegar o banco de água Jack caiu E quebrou a coroa E a Jill veio rolando Jack e Jill Subiram o monte Pra pegar o banco de água Jack caiu E quebrou a coroa E a Jill veio rolando Onde a vontade É a solução Tem de caminhar Até chegar Tentar e tentar Com a cabeça erguida O sucesso vai chegar Onde a vontade A solução Tem de caminhar Até chegar Tentar e tentar Com a cabeça erguida O sucesso vai chegar Jack e Jill Com muita coragem Subiram o monte de novo Ambos firmes Pra não cair Trouxeram a água Trouxeram a água Pra baixo Jack e Jill Com muita coragem Subiram o monte de novo Ambos firmes Pra não cair Trouxeram a água Pra baixo Veja só Os sorrisos das crianças Estão todas Estão todas vestidas Estão todas vestidas com estilo Estão dançando no corredor Pois sabem que o papai Papai Noel está chegando Papai Noel está chegando Papai Noel está chegando Papai Noel está chegando Papai Noel sabe o que você precisa E dá um presente extra Por suas boas ações Ao glorizar do céu Bem, bem alto Chega papai Noel No seu treino de renas Papai Noel está chegando Papai Noel está chegando Papai Noel está chegando Papai Noel está chegando As estrelas brilham E os teus estão tocando Sabemos que papai Noel está trazendo Presentes para mim Presentes para todos Ele ama e cuida de mim De todos Papai Noel está chegando Papai Noel está chegando Papai Noel está chegando Papai Noel está chegando Voando no seu treino de renas Entregando surpresas Por toda noite Papai Noel não se sente em apuros Pois a felicidade das crianças o fazem feliz Papai Noel está chegando Papai Noel está chegando Papai Noel está chegando Papai Noel está chegando A neve está caindo Os pássaros cantando As estrelas estão caindo Os sinos tocando Você não sabia Papai Noel está chegando A neve está caindo Os pássaros cantando As crianças estão dançando As pessoas sorrindo Não é incrível Não é incrível O Natal está chegando Não é incrível O Natal está chegando chats Crapidos 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 Música Música M ин professors Rapidos felizes Lindos robozinhos Saltando na selva Saltam, saltam, saltam Macacos felizes Lindos robozinhos Saltando na selva Saltam, saltam, saltam Cinco macaquinhos Voando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E o médico disse Nada de macacos Voando no colchão Macacos animados Robôs sorridentes Caminhando na selva Caminham, caminham Quatro macaquinhos Voando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E o médico disse Nada de macacos Voando no colchão Macacos felizes Robôs adoráveis Fazendo palmas na selva Palmas, palmas, palmas Três macaquinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E o médico disse Nada de macacos Nada de macacos Pulando no colchão Macacos Macacos malandros Macacos malandros Macacos malandros Robôs queridinhos Balançando na selva Balançando na selva Um macacos Um macacos pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E o médico disse Nada de macacos Macacos pulando no colchão E o médico disse Tinha um sítio ia ia iô E nesse sítio tinha vacas ia ia iô Era mu mu aqui, mu mu ali Mu aqui, mu ali, todo lado mu mu Seu McDonald tinha um sítio ia ia iô 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 Seu McDonald tinha um sítio ia iô iô E nesse sítio tinha porcos ia ia iô Era oink oink aqui, oink oink ali Oink aqui, oink ali, em todo lado, oink oink Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iowa, iowa, iowa Ia, ia, iowa, 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 iowa Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iowa, iowa E nesse sítio tinha pintinhos Ia, ia, iowa Era piu-piu aqui, piu-piu ali, piu aqui, piu ali, todo lado piu-piu Seu McDonald tinha um sítio, ia-ia-io, ia-io Seu McDonald tinha um sítio, ia-ia-io E nesse sítio tinha cães, ia-ia-io Era au-au aqui, au-au ali, au aqui, au ali, todo lado au-au Seu McDonald tinha um sítio, ia-ia-io, ia-io Partilhar torna a vida feliz, bebê Quanto mais partilhamos, mais nós temos, bebê Partilhar torna a vida feliz, bebê Partilhar é um modo de carinho, bebê Memel, velha negra, tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Um para o mestre, pra senhora também E um para o menino que vive mais além Memel, velha branca, tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Um para o mestre, pra senhora também E um para a menina que vive mais além Memel, velha marrom, tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Um para o mestre, pra senhora também E um para o ovelhinho que vive mais além Dando, cuidando, partilhando, ajudando Mostra o seu amor Amando, cuidando, partilhando, ajudando É como devemos viver Memel, ovelhinha, tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor, muitos sacos de lã Alguns para o mestre Alguns para o futuro O resto para partilhar Com quem vive mais além Oi, crianças, espero que tenham gostado do vídeo Subscrevam para mais vídeos Visitem-nos no Facebook e Twitter Obrigada, adeus! E aí Legenda Adriana Zanotto